Então, hoje antes que a chuva tomasse grandes proporções, que a previsão é feia para essa madrugada, trouxe a mãezinha que foi resgatada, grávida, estado avançado, que mudou para a Castral, lá na fazenda de abestruz, os filhotes nasciam numa madrugada de sexta traçada. Estão todos aqui, foram quatro bebezinhos, um, dois, três, o quatro está ali, mamando, já protegido por ela. E é isso aí, ela está meio medrosa ainda, mas pelo menos aqui dentro de casa está protegida.